E aí pessoal, beleza? Aqui é o Blue Link. Tô vindo aqui com o Closed Beta da versão de Steam do The King of Fighters 14, o 14 em português, que o Vin Aleixo chegou e falou Oi Blue, eu tô com uma Key do The King of Fighters e eu queria que você fizesse uns vídeos sobre o jogo. Então, como ele me deu essa Key, e muito obrigado Vin de coração pela Key do jogo, eu vou mostrar pra vocês um pouco como é que tá a versão de Steam do King of Fighters 14. Bom, pra começar eu faço quais são as especificações do meu computador, pra vocês poderem ver como é que ele tá rodando. O meu computador é um i7-6700 do processador, e a placa de vídeo é um AG Forte TX950M, com 8GB de RAM DDR4. Quer dizer, 2GB na placa de vídeo, e a RAM dele em si é 8GB DDR4. Então, vamos ver como é que tá rodando o jogo no meu computador. Aqui tá em 1080p. Como vocês podem ver, foi screen 1080p. Vamos ver como é que tá o jogo. Só avisando que eu não sou um jogador competitivo de The King of Fighters, então eu não tenho muito nível nessa franquia. E eu também nunca joguei essa versão. Então o nível do jogo não vai ser tão alto assim. Mas vamos ver como é que tá o jogo. Vamos ver se estamos precisando de treino. Vamos começar em qual estamos buscando a tela. Ações do computador. Stand, crossing, board, back, dash, backstaff, jump. Defesa, counter, bem padrão, recovery, key data, attack data. Ações do computador. Display. Command list. Controles. Ele reconhece qual que você tá usando. Deixa eu dar um zoom. Tem como deixar... Ele enchendo ao máximo o tempo todo. Eu vou fazer outra página. Power gauge, max power gauge, guard gauge, stun level e gravação. É, como eu falei, eu não sou jogador de The King of Fighters, então eu tô aprendendo do zero aqui. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. É, eu passo um bom tempo dando desce ali. Em português, que eu acho que tem essa opção também. Vamos ver como é que é o tutorial do jogo. Primeiro tutorial. Grande campeão da primeira geração de KOF. Essa opção é para vocês, significa que você provavelmente ficará super forte quando ela acabar. Você não acha que eu sou realmente campeão da primeira geração? Pois falam bastante da minha força no modo história. Ah, estou dizendo assunto. Vamos começar com ela. Movimentos básicos, né? Que todo jogo deveria ensinar. Mas o Tekken, por exemplo, não ensina. Não faz sentido quando você vai acessando para devançar em retroceder. Então, beleza. Passa um item. Faz sentido isso? Você tem que ganhar para entender o básico do jogo. Defesa agachada pequeno para trás, que também é básico. Correr. Pode continuar correr quando você estiver segurando, que nem nos outros King of Fighters. Se você quiser pressionar o seu oponente de dar um único movimento, segure a corrida. Da mesma forma que você vai afastar o seu oponente, você vai recuar. Próximo item. Pulo. Pulo baixo. Pulo baixo. Super pull. Super pull. Para baixo brevemente. Pera, esqueci. Eu não entendi. Pulo baixo. Aliás, ali em cima você percebe que eles não traduziram o ícone. Está OR em inglês em vez de O em português. Mas, baixo em cima então... ... 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 Tá. Segurando pra trás, beleza? Desachado. Pila caçada, mais de ataque no chão, né? Aí vai. Barração do topo da tela, medidor de defesa. O defeseiro vai cair se defender o ataque do seu oponente. Você vai tentar as defesas quebradas quando ela chegar ao zero. Permite quebrar a defesa do seu oponente. Após uma quebra da defesa, o oponente fica sem defesa e não poderá se mover ou defender. Você terá a chance de causar muito dano quando a defesa do seu oponente for quebrada. Ok? Você pode se aproximar ao fudido do seu oponente enquanto se esquiva de seus ataques, utilizando esquiva de emergência. É o rolamento, né? Irritirar em baralho. Se quiser de emergência, é eficiente evitar de ataque do seu oponente, então cuidado, você não poderá fazer os arremessos. Próximo item. No instante, antes de cair, você pode se atacar com o seu oponente, pressione. Tá, para se recuperar. Com recuperação, você puderá se levantar rapidamente, sofrer mais um golpe no chão. O cair se defesa com esquiva de emergência, se quiser afirmar a barra de força. Beleza, todas as mecânicas básicas do copo mesmo. Vai para trás. Para frente. Você fica invencível de se usar aqui antes de defesa com esquiva de emergência, beleza. Ficante de defesa com empurrão, tá, o cd, né? Atacos fracos, não está dando muito o seu oponente. Ficante de defesa com enfim. Ficante de defesa com esquiva de emergência, beleza. Ficante de defesa com o seu oponente, você pode se preparar a barra de força. Estar com a barra de força, tá, o cd. Empurrão, para o CD Golpe de comando e combinações Para frente chute fraco ou diagonal Pode agarrar Arremesso de aéreos, que é o nosso personagem que pode usar também Você pode proteger os arremessos, dando contra arremesso É só você escapar, que a gente chama de TK Só que pode mostrar o tempo, dar um jab antes para saber quando você tem que apertar o botão Tá, saiu Gráfico de arremesso de comando Contra arremesso, que você não pode escapar Por exemplo Você não pode proteger o arremesso aéreo, tirando contra arremesso Então cuidado Modo máximo Você pode registrar uma barra de fortepantidade nesse modo Modo máximo, você pode usar golpes de X São mais poderosos golpes especiais Que é o comando de CD também Vai diminuir o grado ativamente, se chegar no 0 É, isso aí eu já sabia Primeiro eu não jogando KOF eu ouvi um pouquinho sobre como você joga Pode fazer até mesmo iniciar o modo máximo Logo após acertar seu oponente Vou fazer ele defender com o golpe normal Acerte para o oponente Ativação rápida, utilizar o medidor do modo máximo Mas com a conversão normal A gente vai permitir que você que eu saia a abertura E siga no passo imediatamente Aproximar-se do seu oponente Pressionar LP rapidamente Ah tá Auto-combo Tem bastante coisa nesse tutorial Gosto especial, sword especial Pode pressionar uma boa direção em um padrão 5 para executar um golpe especial Pode pressionar uma boa direção em um padrão Pode pressionar Mudo dependendo de qual botão de ataque suco vai atrás Temforos resfumados Poderes que respondem Pode pressionar Eu seleciono Agora sou o Próximo Super Especiais... Copos Especiais Más, que são mais fortes que os copos Especiais, ainda duas barras de força... Descione, então, especial Máximo... Oficial Climax... Gaste três barras de força... Tá... Pronto... 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 Super quente, se conseguir cancelar o seu golpe especial, é um golpe Super Especial... Tente usar um chique, então... Pronto... Pronto, Pronto, Pronto! Pronto! É, ele soube... Pronto, Pronto... Pronto, Pronto... O que eu mais tinha dificuldade para eu cancelar era justamente... Ah, ele saiu com o Hadouken Normal... Era com o Shoryuken que eu tinha dificuldade de cancelar, mas ele saiu com o Hadouken Normal... Golpe avançado, com esse golpe especial, um golpe especial máximo Ah, com dois focos Você pode fazer um canção avançado do mesmo golpe, com suas palavras, você não pode fazer um canção avançado de um CG de 2stic para um Max CG de 2stic O canção clima, principalmente você convida seu golpe especial, um especial máximo e um especial colimax Primeiramente você executa uma Ultra 108stic ou Orochinagi a partir do canção de um colimax e um Max CG de 2stic Ready, go! Tem que saber em qual momento que é para cancelar Não sei se eu faço antes ou depois de ele mandar o Piori para Ah, me alou para trás, estava fazendo um input do outro Vá, 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 Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Certo Qual é o jogo de componentes extremamente, o arsenal de damage coste fatal, por isso que nem mesmo eu posso ocupar a guarda, mesmo sendo incrível, etc Nossa, você ficou tão forte que nem consegui conhecer o seu outro, parei que você poderia me derrotar agora Mas de forma alguma eu vou ser tão forte quanto o teu campeão Afinal eu sou um zilhão de vezes mais forte, mas... Mas se você ainda quiser aceitar o desafio, ataque-me com tudo, tá bom então Tá esperando o modo história, etc, tá bom Vou parar o vídeo por aqui, para não ficar tão longo Mas eu vou fazer a parte 2 daqui a pouco Então, que eu vou ver os outros modos, até a próxima pessoal Tchau